As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete, gente que coopera, cresce. Apresentaram-se em TAPES nesta segunda-feira o efetivo de sete policiais militares da Polícia Rodoviária Estadual para a Operação Golfinho 2015-2016. Esses policiais farão o policiamento ostensivo e a fiscalização das rodovias estaduais de TAPES, Sentinela do Sul, Barra do Ribeiro e Arambaré. Os policiais rodoviários trabalharão até o final da Operação Golfinho, por grupos de forma rotativa quinzenal, sendo que esta primeira quinzena está sob o comando do primeiro sargento Márcio Augusto. A Polícia Rodoviária Estadual estará presente nas rodovias próximas a TAPES, Barra do Ribeiro e Arambaré, com o objetivo de diminuir acidentes e proporcionar segurança aos usuários da via. O policiamento ostensivo se dará por forma de patrulhamento e barreiras nessas rodovias 717, 709 e 350. A nossa orientação é que se tenha o máximo de cuidados em trafegar em vias que apresentam essas danificações no solo. O cuidado ao se aproximar, o cuidado na frenagem, para evitar que venha causar acidente com outras pessoas que não conhecem o trecho e, por ventura, possam se deparar com o veículo parando em cima do buraco. Então, cuidar das ações que ele terá com o seu veículo e com os veículos que também estão circulando pela mesma via. O nosso objetivo nesses dias de festas, pelo aumento do fluxo de veículos, é diminuir o máximo a acidentalidade e também proporcionar aos usuários que vêm para a região da Costa Doce uma sensação de segurança maior. Então, ao ser abordado, apresente seus documentos e será atendido com toda cordialidade pelo nosso efetivo para garantir para vocês um bom veraneiro.